A jovem de 22 anos de idade atualmente é moradora de Perobal e foi agredida em frente à sua casa na última semana após vídeos circularem em grupos de WhatsApp da cidade onde supostamente algumas situações mostravam descaso e maus tratos da parte dela com os filhos. As crianças que têm entre 3 e 7 anos de idade foram morar com o pai há cerca de 3 meses após as imagens terem sido produzidas dentro de sua casa. Ela procurou a nossa equipe para contar a sua versão da situação. Os filhos são fruto de um relacionamento que durou 9 anos. Atualmente separada do pai das crianças, ela mora há poucos meses em Perobal. Segundo o que ela nos relatou, a situação começou quando a irmã, que na época morava com ela, fez algumas imagens da residência em que viviam juntas. Nos vídeos é possível ver a casa bagunçada, comida estragada e também um dos filhos com a pele machucada. Aconteceu assim, eram umas 3 horas da tarde, eu recebi uma mensagem da minha irmã atrás de dinheiro das crianças. Simplesmente falei para ela que eu não tinha no momento, que eu tinha usado para mudança e que o meu acordo era com o pai das crianças, que no final do mês eu ia pagar conforme a gente tinha combinado. Aí eu falei assim, não sei por que você está entrando no meio dessa briga que já está resolvida. E eu e o Luan já conversamos hoje cedo e estava tudo normal. Aí ela veio falar que eu me achava demais, que eu ficava postando muita foto bonita na internet, que eu estava viajando para a praia, que eu era isso, que eu era aquilo. Aí eu falei assim, Carol, eu não vou discutir com você que eu estou cuidando da minha mudança. Desliguei o telefone e fui fazer minhas coisas. Quando foi por volta de umas 8 horas da noite, ela mandou uma mensagem e falou assim que eu ia ter o que eu merecia. E colocaram o vídeo na internet no grupo de Perobal. E todo mundo ficou mandando mensagem para mim do vídeo da casa. E algumas ficam dando apoio, outras começaram a me xingar. Quando foi por uma volta de umas 9, 40, 10 horas, a menina me chamou no portão. Falou que ia vir conversar comigo sobre o que tinha acontecido do vídeo, que sabia que aquilo ali não era verdade, que me conhecia. Falei assim, tá bom, vou te esperar na frente. Essa menina que veio junto para me bater. Quando eu saí para fora, a menina que estava de short, uma camiseta, não lembro, com o cabelo solto, me chamou e perguntou se meu nome era... Falei assim, que era, né? Ela pegou, já me deu um soco na boca, a outra já veio, me deu uma paulada e já me derrubaram no chão. Ninguém sequer me perguntou uma palavra, só o meu nome. E ali começaram a me bater. Me bateram, me bateram, eu fiquei gritando socorro e eu só tampava a minha boca. Aí, no final, depois que elas me bateram, elas só falaram assim, isso daqui foi a sua irmã que mandou. Nós procuramos o Conselho Tutelar de Perubau, que informou que já tem conhecimento da situação e todas as medidas cabíveis estão sendo tomadas com relação ao caso que segue em segredo de justiça por se tratar de menores. A jovem relata que, por não possuir geladeira em casa, a comida estragada que aparece nas imagens estava daquele jeito, pois ficou dentro do forno do fogão após passarem o fim de semana fora de casa. Com relação ao filho menor que aparece nas imagens machucado, segundo ela, foi devido a uma doença de pele chamada escabiose, também conhecida como sarna humana. Ela contou que todas as crianças pegaram após terem ganhado um colchão usado na casa do pai. O farmacêutico disse que era a sarna humana que eles tinham pegado, em coletivo. Pegou o pai, pegou as crianças minhas, pegou as primas deles, pegou a tia, pegou o avô, pegou o tio, todo mundo lá pegou. Eles consultaram as crianças lá, o médico falou que era para passar pomada, remédio, sabonete, que era uma sarna humana que eles tinham pegado em coletivo. A gente consultou lá no Moreira, as crianças vêm embora para cá, estavam na creche, eu fui na creche, conversei certinho, falei para a moça que não ia levar para não passar para as outras crianças, fui no posto, consultei e peguei remédio. Aí fizeram esse vídeo e colocaram a culpa em nenhum. Só que eu não tenho nada a ver com isso, entendeu? Porque não tem como eu passar uma doença e eu passar para todo mundo que eu não tenho convívio. E estão me colocando assim como monstro agora, porque, tipo assim, nunca fui uma péssima mãe, nunca bati nos meus filhos. Estou falando agora que eu até queimava eles, sabe? E, tipo assim, a gente criou quatro filhos hoje em uma cidade que você não conhece, não é fácil. Não é fácil. Eu não digo assim que o pai não ajudou eles, sempre ajudou, sim. Mas era tudo na base da humilhação. E o vídeo da casa suja estava, sim, suja. Mas não estava naquela situação que todo mundo falou. O vídeo da casa suja, eu estava trabalhando em Moaramba, tinha conseguido um serviço, a minha irmã veio para poder me ajudar. Ela ficou responsável sobre a limpeza da casa e sobre levar as crianças na creche e cuidar delas. Nesse dia, tinha uma linguiça assim que estragou, a gente não tinha geladeira, a gente não tinha máquina de lavar, a gente não tinha guarda-roupa até hoje, eu não tenho. Fizeram essa montagem, me colocaram como um monstro agora, vieram me espancar até a morte, porque só não morri por Deus. E agora ficam passando na frente, estava escondida até hoje, falam que vão botar fogo em mim, que vão pegar minha cabeça, vão cortar fora, vão levar lá, vão jogar na frente da minha mãe. Hoje, atualmente, você está trabalhando? Você falou que estava se mantendo escondida por medo, por vergonha. Você está trabalhando? Como é que está essa semana? Como é que está a sua vida? Essa semana foi turbulenta, porque até hoje está sendo que eu estou com medo de morrer. Eu ia trabalhar, não fui. Expliquei para a minha patroa que eu não podia ir trabalhar e tal. Ela está me ajudando em tudo também. É uma pessoa bem conhecida e morando. E eu estou com medo, porque eu não sei o dia de amanhã. Porque a minha verdade eu sei, mas as pessoas estão falando coisas que elas não sabem, que elas não viveram, entendeu? E eu não sei o que vai ser da minha vida. A jovem mãe de quatro filhos nos contou qual é o seu maior medo a partir de agora. Por que você acha que apanhou na quarta-feira? Eu acho que eu apanhei na quarta-feira, porque me colocaram como monstro, entendeu? Por causa dos vídeos. Eu entendo a revolta das pessoas, mas eu acho que não tinha necessidade. Eu acho que a pessoa tem que querer justiça, mas tem que ser pelo certo. Chegasse em mim e falasse, Vitória, isso daqui é verdade? Aconteceu realmente na sua casa? O que você quer agora? Qual é o seu desejo? Eu só não quero morrer. Porque vão me matar, entendeu? Porque ninguém quer saber se você está certo ou se você não está. Ninguém quer saber o que você passou na sua vida. Ninguém quer acreditar naquilo que estão falando. E eu falei para a minha mãe hoje, eu falei assim, não tem o que fazer, vão me matar. A hora que eu vi a reportagem do meu tatu, eu falei assim, agora todo mundo vai me matar. Eu ia trabalhar em Morama e eu fiquei com medo. Porque como eu ia pegar uma circular cheia de gente e ia atravessar o Morama inteiro para poder trabalhar de a pé. Alguém ia me reconhecer. Todo mundo ia querer matar a mãe que maltratava os filhos. E vão. E isso é mentira, você nunca maltratou seus filhos. Nunca, nunca maltratei. Errei sim. Errei quando perdi meus filhos. Errei, mas eu não tenho culpa de pegar depressão. Não tenho culpa de não ter conseguido uma babá. Não tem. E eu não entreguei, eu não joguei eles para ninguém. Eu simplesmente falei para o pai, cuida porque eu não consigo. Errado se eu tivesse jogado na rua. Entendeu? Se eu tivesse deixado passar fome. Mas não, sempre fiz tudo. Sempre fiz. Até o que eu não podia, sempre fiz. Mas não deixar faltar nada para eles.